Fala Boiadeirada do Nortão do Mato Grosso, tudo bem? Tudo certo? Como é que você tá? Ó, hoje eu coloquei até o chapéu de colônia pra falar com vocês aí, viu? No domingo agora, com transmissão do canal do Boi, às 13 horas no Mato Grosso, 14 Brasília, oferta especial de mais de 2 mil animais. Leilão especial pra quem tá no Guarantã e pra quem tá na região de Matupá também. Lembrando a você, qualquer dúvida que você tiver pra organizar as suas filmagens e fazer o seu cadastro, o telefone tá à sua disposição, 6635320077. Vai ficar de fora? É claro que não! Vem com a gente, vem com a Ricardo e o Nicolau Leilões!